O Brasil é o décimo país com mais partos prematuros do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o mês de novembro foi marcado com campanhas para mudar esta realidade que traz risco para mães e bebês. Uma forma eficaz de prevenção é o pré-natal. Os presentes chegaram um pouco mais cedo. Ayla é uma das trigêmeas da Maria José. Ela nasceu com 33 semanas e agora recebe os cuidados no hospital. As irmãs ainda estão na UTI neonatal para ganhar peso. E a mãe não vê a hora de levar as meninas para casa. Estou com muita vontade de ver elas, de pegar elas, ter mais tempo com elas. A gente montou todo o quarto, com três beiços, tudo prontinho para elas. Estima-se entre os anos de 2019, 2021, que a ocorrência de prematuridade tenha acometido 11 a 12% das gestantes brasileiras. Uma prevalência alta. Cerca de 30 milhões de bebês nascem prematuros ou com baixo peso por ano no mundo. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, em 2019, o nascimento antes do tempo foi a principal causa de mortalidade infantil. A realização do pré-natal é apontada como a principal forma de prevenção para evitar a prematuridade. A mulher, durante o pré-natal, pode descobrir uma hipertensão, uma diabetes, uma infecção de urina. E tratando de forma adequada, essa mulher vai conseguir levar a sua gravidez a mais tempo a chegar ao termo. O novembro roxo, presente no calendário mundial, foi criado para depater esse assunto complexo e delicado para os pais, já que os bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação precisam de tratamento especial para evitar sequelas. Um tema desafiador também para os profissionais que se esforçam para garantir um final feliz em cada história. Neste hospital, referência na área, o atendimento de prematuros utiliza o método canguru, recomendado pelo Ministério da Saúde pela eficácia alcançada com os pequeninos. Vai ser colocado em contato pele a pele com a mãe e o bebê, o pai também, porque aquece, dá flora adequada, essa criança vai ter mais facilidade para a nutrição, para o aleitamento.